Pra você que tá ligadinho no Bora Paraná, agora imagens de um outro caso que mobiliza a polícia nessa manhã. 4h15 da madrugada de hoje, nesta casa que fica na Vila Guarani, em Colombo, uma transexual foi encontrada morta. Dentro de casa, a perícia esteve no local, saiu agora há pouco do local, os peritos deixaram a casa há alguns minutos. Me parece que já tem novidades em relação a esse caso, é isso, Marcel? Sim, Cristiano, foi essa transexual, a Rainanda Mineiro, como é conhecida, apenas 34 anos, foi morta com sete facadas, Cristiano, isso mesmo, violento. Sete facadas nela, foi assim que ela acabou perdendo a sua vida, o pessoal conseguiu coletar algumas câmeras de segurança, o pessoal da delegacia do Alto Maracanã já estão a campo, tem um suspeito na mira, nas próximas horas, você pode anotar que nas próximas horas teremos novidades. Os familiares ali, que cuidavam dela, relataram o seguinte, só tem uma pessoa e indicaram que seria um crime passional, por ciúme, não aceitamos o fim do relacionamento. Desde que essa transexual teria ido lá e dado sete facadas, e falam bem assim, se não fica comigo, não fica com ninguém. Cristiano. Meu Deus, hein, gente. 8h51, obrigado, Marcel. Imagens dessa manhã de segunda-feira, 4h15 da madrugada de hoje, esse crime, segundo o que foi apurado, a polícia foi acionada às 4h15, chegando no local, os policiais já encontraram essa transexual sem vida, toda ensanguentada dentro da residência. A polícia, muito possivelmente, já comece a avançar nas investigações ainda hoje. Conforme disse o Marcel, a gente continua acompanhando e trazendo as novidades para você ligadinho aqui na tela da Band.